Um homem de 28 anos, ele foi preso por planejar um atentado contra um delegado da comarca de Timóteo, no Vale do Aço. Segundo a polícia civil, o suspeito fugiu do presídio de Coronel Fabriciano, onde cumpria a pena. E a Gisele Ferreira tá de volta aqui pra contar esse caso. Uai, Gisele, que coisa estranha. Que coisa... que coisa... Eu acho que você tá me ouvindo bem, não tá, Gisele? Nós estamos desencontrando aqui, que eu acho que você ficou sem sinal. Você me ouve bem? Desculpa, desculpa. Boa tarde pra você. Que caso esquisito, hein, Gisele? Pois é, Nico, mas a polícia já conseguiu prender este homem de 28 anos. Olha só, ele estava, inclusive, foragido em um outro país, depois de fugir do presídio de Coronel Fabriciano. Ele cumpria a pena pelos crimes de roubo, corrupção de menores também. A polícia teve o conhecimento de que ele arquitetava este atentado contra o delegado de Polícia Civil de Coronel de Timóteo, perdão, durante uma operação que aconteceu em 2019. De lá pra cá, eles teriam passado... No ano passado, este suspeito de 28 anos e a mulher dele teriam começado a arquitetar um plano de atentar contra a vida do delegado de Polícia Civil de Timóteo. E, na época, eles foram presos pelo crime de tráfico de drogas e também porte de armas. Mas a Polícia Civil conseguiu descobrir este plano e ele voltou para a região do Vale do Aço, então, quando a polícia acabou o prendendo. Ele já se encontra no sistema prisional novamente, Nico. E aí ele vai continuar respondendo pelos crimes dos quais ele já havia sido condenado e agora também por planejar este atentado contra o delegado de Polícia Civil. Eu volto com você, Nico. É, vai se explicar, né, Gisele? Vai se explicar, né? É, que isso, gente? Nossa, Deus, é. E não é questão de ser o delegado. Já tem a questão dele ser um ser humano, né? Um profissional. Mas, além disso, tem o brasão, né? Que aí representa um atentado contra toda uma categoria e contra o próprio Estado. Contra o próprio Estado, né? O nome significa delegado, ou seja, o poder do Estado foi a ele delegado. Então, ele é representante do Estado. Ele é o próprio Estado velando pela lei. A lei foi a ele delegada. Por isso que chama delegado. É, que coisa, que trem esquisito. Acompanha-se de perto aí, viu, Gisele? E aí, vamos lá. Obrigado.